É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso ajuda pra morir Quero cumprir a vida Seja simplesmente compreender mais E não há muito tempo de mentir É não morrer no meu, eu tenho um perpado Amor e amor, e amor, e amor É a mão de ser amado, e ser amado que eu sou É a mão de ser amado, e confia por mim O salvo a dar mais, que eu sei o que eu sei É preciso amor pra poder É preciso dar pra poder esforir, é preciso açúcar pra morir Todo mundo no dia, todo mundo só faz o que a gente tem E não é o nome A mão de nós, tu conhece o esforço Mas esse é o doce do pão Que sempre me livrou Conhecer as mãos da vida de amor O sabor da graça da nossa vida É preciso amor! É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder cruzar É preciso açúcar pra poder cruzar Junto comigo! É o doce do pão O que você se merece 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 Valeu! É preciso amor! É preciso amor! É preciso amor! Não quero poder de vocês, um lar que eu vou dar, E nunca um LEGENDEAR um peixe mais, A TOGÉ DÉCULIMA. Não vou sair desse ano. Mas eu sou muito boa. Eu sou uma tarde, eu vou te dar, Bom dia, eu vou te dar, Agora eu vou te dar. Estou te dar, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe.